E agora? Agora, uma boa noite a todos, voltaremos amanhã com o Demétrico, mais um programa Rolê Transição. Muito bem, então até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado por assistir a programação do SBT, Os Herdeiros da Recessão, documento especial, hoje, logo após Topázio. Roletrando Sica, oferecimento da marca que bons produtos indica. Roletrando Sica